É meu parceiro, eu vou lhe ensinar a como você ter o caixa de Twitch no seu PC meu parceiro Aham, sim É um passo a passo bem simples mesmo, você vai ficar de cara como o negócio é simples mesmo Bem facinho de fazer esse negócio aqui Lembrando que quem descobriu isso aqui foi o patrão, tá ligado? Desse canal aqui ó, se inscreve lá porque o bicho é brabo Primeiramente você vai ter que ter o BlueStake no teu PC meu parceiro Porque esse aqui é o mais óbvio que tem no primeiro passo pra você jogar um jogo em um lado Você tem que ter um emulador né? Aqui a gente vai usar o BlueStake que é o único que pega Quando instalar você clica na configuração, procura gráficos e bota em Vulkan Porque se você botar em alguns outros institutos aqui, ou PGL ou DirectX Meu parceiro, o jogo vai ficar rosa A tela toda vai ficar um grande rosa E você não vai conseguir jogar o jogo com a tela rosa né? Depois disso você vai na Play Store e você tem que ter uma conta Você tem que encontrar algum amigo seu que já tenha o caixa de Twitch instalado no celular Você vai ter que ter a conta dele aí emprestada, tá ligado? Porque essa conta vai servir pra verificação da Play Store Aí já não vai precisar verificar mais E como o jogo não é compatível pro emulador Mesmo que eu pesquise aqui, caixa de Twitch ele não vai aparecer Mesmo estando na conta de alguém que já tenha o jogo, tá ligado? Mas só que é só pra poder não dar aquele erro de verificação da Play Store Aí você tem que ter uma conta de algum amigo seu que já tenha já o jogo no celular dele Aí você vai aqui no Google, procura o meu canal no YouTube, tá ligado? Aí tem um link na descrição que vai ser diretamente pro jogo Que já é ele atualizado, já é tudo Você vai baixar por lá Depois disso o jogo já vai tá instalado, já vai tá tudo certinho no jogo aqui Ele não vai ter mais nenhum problema de nada Você já vai conseguir rodar ele tranquilo O único problema é que esse jogo ele é um pouquinho bugado no emulador, tá ligado? Ele fica bem bugadinho mesmo Quando vocês baixarem aí vocês vão perceber que a textura do jogo ela demora mais pra carregar E o jogo ele fica um pouquinho lagarto por causa disso Vai ter umas horas que vocês vão conseguir cair no limbo, tá ligado? Mas isso vai ser normal porque o jogo não foi feito pra PC, tá ligado? Ele não tem nenhuma versão de PC ainda Então vai ter esses bug no emulador aqui, uns bugão doido mesmo E por causa disso aí, por causa desse bagulho de renderização muito demorada Que o negócio vai em cima de você e renderiza, tá ligado? O jogo vai travar um bocado também, véi Só que vai ter uma hora que ele vai parar de travar um pouquinho aí, né? Se você ficar de boa ele vai renderizar na boa Aí depois vai voltar tudo de novo Vai ficar tudo transparente, bugado, tudo doido Vocês vão ver aí quando vocês estiverem jogando de vocês aí Mas dá pra você jogar online, dá pra você fazer tudo normal como se fosse o do celular mesmo Dá pra jogar o jogo de boa, tá ligado? Ele não tá um lagzão absurdo, não Você consegue jogar lá de boa com seus amigos aí Fazer umas corridinhas bacanas aí O jogo vai tá um pouquinho lento Mas você consegue rodar tranquilo aí no seu emulador Enfim, foi como eu falei Muito prático e simples de fazer, véi Essa prática aqui ficou muito boa de fazer o jogo aqui, meu irmão Ele tá rodando tranquilo aí Vocês testam aí e vocês comentem aí pra ver se tá pegando também de vocês Pra mim tá pegando tranquilo Vocês podem ver aí nos vídeos aí que eu tô botando O caixa de Twitter tá pegando de boinha aqui pra mim Enfim, o vídeo foi esse, após era super prático de fazer Eu não sei se quem tem PC muito fraco vai conseguir rodar o jogo Ou se vai conseguir instalar o jogo Mas vocês testam aí, qualquer coisa vocês mandem aí no comentário aí Que eu vou tá dando uma bizu Tamo junto, rapaziada Olha o vídeo com atenção pra você não errar nada aí Tamo junto Fiquem com Deus no teu próximo vídeo E fui Fiquem com Deus no teu próximo vídeo